Música A Comissão Permanente da Mulher aqui da Câmara realizou uma palestra sobre gênero patriarcado e a violência contra a mulher. A palestrante foi a advogada Cristiane Anizetti que apresentou dados e levantamentos sobre o tema. Segundo a ONU, o Brasil tem a quinta maior taxa de feminicídio do mundo, que é o crime contra as mulheres por conta do sexo. A maior parte das vítimas são negras, sendo que entre 2003 e 2013 foi registrado um aumento de 54% no número de crimes. Por outro lado, o feminicídio contra as mulheres brancas registrou uma queda de 10% no mesmo período. Segundo a advogada, uma mulher é estuprada a cada 11 minutos no Brasil e a maioria não faz notificações em delegacia. Se essa mulher está numa fragilidade econômica, social, aumenta a dependência dela dos relacionamentos e dos círculos de violência. E aí, quando a gente vai pensar o espaço da delegacia, eu vou voltar nisso com mais exatidão, a primeira pergunta muito reiterada na criagem é, em um caso de violência doméstica e familiar, é se essa vítima de fato vai fazer a denúncia, porque alguém mais trabalha em casa, ele vai preso, quem vai pagar as contas? A reunião foi presidida pela vereadora Neuza do São João do PSB e foi realizada na sala Silvia Pascoal.